A Charque é um sucesso pessoal e a Charque do Guinho, vou te contar, é preferência nacional né Guinho? Nacional, tem todos os tipos né, tem um peito, mantinha, capa de filé, colchão, cupim, tem todo jeito, aí é que escolheu o cliente. E de acordo com a Charque tem um preço? Tem um preço, é R$ 34,00, a capa de filé é R$ 45,00 e tem o colchão mole que é R$ 45,00 também. E o peito de adeiro R$ 38,00. E quem quiser comprar uma Charque? É porquinho da Charque aqui no Lagos dos Gatos, na mercearia e no sábado na feira né? Sempre pegado né Guinho? Sempre pegado né, não pode parar. E uma Charque é boa demais né? Ou com uma cacheirazinha, desse jeito. Ou até mesmo no feijão né? Feijãozinho, na brasa né, com uma cervejinha geladinha. Com cuscuz. Oxê, tem aparelho nada aí? Como diz o popular onde botar vai. Ou a jabá comendo com tudo. Agora tem que ser do Guinho. Ser do Quinho da Charque. Desse jeito. A gente tá direto de Cupira. É uma feira fantástica. Hoje é dia 24 de maio pessoal. E a feira tá pegadona. E o pessoal tá por aqui desmanchando a feira né patrão. Eu acompanho seus vídeos lá de São Paulo. Quero mandar um abraço pro meu pai Expedito e pra minha prima Amanda. Essa aqui é a minha família. Olha, e essa gatona? Essa aqui é a minha filha. Falando. Falou, um abraço. E obrigado pelo carinho hein? Falou. E manda um abraço aí a senhora. Um abraço pra todos lá também. E bora desmanchar a feira né? Vamos desmanchar. E senta o dedo no like. Aqui também tem uma bolacha. Tá de quanto moral a bolacha? Amiga, a bolacha tá 10 reais o quilo. Tem até a pão de rede né? Tem sim, a pão de rede. Tem a sete capas, coquinho queimado. Rapaz, é muita variedade né? Tem uma grande variedade. Quem quiser comprar uma bolacha boa. É só falar com o Júnior. Vem pra cá né Júnior? Isso. Chega pra cá. Ei rapaz, a gente tá em Cupira. É, o Muniz é garçom. Ele tá na cidade de Souza, na Paraíba. Eita Muniz. Chega pra feira. E tome mercadoria. Aqui também tem uma lapa de batata ó. Olha a batata pessoal. E tem um caralho a macaxeira. Dá-me quanto aqui a macaxeira vendedor? Tá de 3 reais meu querido. Agora é ótima viu? É papa na panela né? Papa na panela, isso mesmo. Olha aqui pessoal. É 3 conto e deve ter um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho vendedor? Oi. Tem um chorinho lá? Tem, tem. A gente sempre ajeita um chorinho né? Dá pra fazer 2 por 5 né? Dá, dá tranquilo. Baixou demais a macaxeira. Tá uma beleza. Quem quiser comprar vem pra cá. É só na banca do bebê. Eita pessoal. Tudo de bom. E a batata? 3 reais também ó. Que coisa linda. 3 reais, veja. E aqui o cabiscolho? Escolho. Aqui é a vontade, fica a vontade né? E tem da roxinha. Tem e da branca né? E da branquinha. Exatamente. E a de pegar tá boa né? Ó tudo bem, tá tudo bem. É desse jeito. Valeu. Aqui também tem bolos pessoal. Eita rapaz, olha lá. É bolo pra tomar com café. Hum, é delícia. Aqui tem um celeste. É, o celeste é testado. E tá ali quantos bolos aqui senhora? Bom dia. Bom dia. Aí é de 10, aqui é de 15. A parte de 10 conto novo. E aqui não é pesado não. Pegou, pagou, levou. Isso aí. E quem quiser comprar um bolo bom? Eu curto marquillete. E os sabores são diversos né? É, tem ameixa, tem aipim, tem celeste, tem trigo, tem nata, laranja. Fica até na dúvida. Até na dúvida. Mas o que pegar é gostoso. É, tudo é uma delícia. Olha aqui pessoal, a parte de 10 conto tem até de chocolate. É, o meu filho Igor, ele gosta de chocolate. Chega pra feira. E tome bolo. Aqui também tem a banca do caldo de cana pessoal. Eita, é a banca do careca e o pastel aqui é sucesso né careca? E a põe? A parte de quanto? É, um é 3, dois é 5. Olha, tem um chorinho né? Tem, tem. E tem coxinha de quanto? Coxinha é 2,50. Olha a lapa da coxinha e o churro. O churro tem de 1 e de 2. E ainda tem o caldo de cana? Tem, de 2 e de 3 e ainda tem o chorinho. Os 5 conto aqui enche a pança né? Enche a barriga pra estourar. Eita pessoal, vem pra banca do careca. É tudo de bom. E a praça de alimentação aqui, vou te contar. Viu? Olha, tem até bolinho de saia. Tá de quanto senhora? De 4 reais. 4 conto. É baratinho né? Tem quantos bolos? 8. 8 bolos. Por 4 conto. E quem quiser comprar, vem na banca. John Slane. Olha aqui pessoal. É, ainda tem um rocambole. É bem docinho rapaz. Tá de quanto o rocambole? 5 conto gente, 5 conto. Eita rapaz, bora adocicar a vida. E tome mercadoria. A gente tá direto de cupira. É uma feira fantástica pessoal. Aqui também tem o ovo. Olha o ovo. Olha a lapa do ovo. Tá de quanto aqui o bandejão padrão? Olha o ovo. Olha o ovo falando novo. Tá de quanto? 20. 20 conto rapaz, 20 conto. Agora é um ovo grande rapaz. 20 conto, 20 conto. Aqui também tem queijo ó. Ei rapaz, olha lá. E tem até a moreninha aqui né patrão. É Mata Fome, de Altinho, da boa. É fabricado em Altinho, né? Altinho, da boa, da boa. Eita, essa bicha é testada. Boa. A de quanto o pacote? 6 reais. 6 quanto o pacote rapaz. E direto de Altinho? De Altinho. Da capital bandeirante. É. E o queijo de quadro? O queijo de quadro é 22. 22 conto. Direto de Altinho. Fabricado também em Altinho, né? Em Altinho também. Altinho tá botando pegada. Altinho tá diferente dos outros. Olha o Altinho rapaz. Altinho tem até Mata Fome e queijo rapaz. E queijo bom né patrão? Queijo bom, primeira. Rapaz ali tem muita vaca ali inteira, né? Muita vaca. Olha aí pessoal. E quem quiser comprar um queijo bom. Maurício de Altinho. Chega pra cá. Ou comprar Mata Fome, né? Mata Fome também. Essa é a fabricação de Altinho. E vamos girando. E tome mercadoria. Aqui também tem o alho roxo. Tá ligado, patrão. Aí é de dois moão, capsa. Aqui é no Mói, né? É no Mói, dois reais. E vem desdentado. E vem desdentado também, dois reais um monte. Agora é uma tuia. É uma tuiuna, isso. E quem quiser comprar é com garoa. É com garoa aqui, é. Chega pra cá, né garoa. Chega pra cá, friguei velho. Olha aqui pessoal. É o Silvão Caetano, tá direto de Goiânia. Aqui também tem ovo. É de capoeira, patrão? É de Guiné. De Guiné. É. Ah, de quanto ovo? Um real cada. Um real. Um real. E também tem o queijo bom, né? É. Manda a bigar. 27 aqui. 27. Aqui é o suco fabrica. É. Aqui é diferenciado. É, lá da residência mesmo. E quem quiser comprar... Só falar com Everaldo. Chega pra cá pessoal. Tá um cheiro aqui, ó. É queijo bom, hein? É, o Jairus tá lá em queimada do Pereira. O Jairus disse que já tá tomando café. Ele já pegou o pão. Só não tem o queijo, né Jairus? Então vai comendo o pão. E olhando aqui o queijo. É tudo de bom a feira. Feira de cupira. Tem também uma figura. Fale mais alto aí. Fale mais alto. Fale mais alto que eu sou moco. A velha diz todo. Corno é moco. Ô, mais vadeira. Eu nunca vi quando sou cheiro. É desse jeito. Aí é desenrolar, né? Esse tem gogó. Bom dia, meu amigão Camposalho. Bom dia, os ouvintes do YouTube aí, né? Esse tem gogó. Podia ser cantor, né? É verdade, Davinho. E você veio comprar o quê? Bolinho de goma, foi? Olha, vamos comprar um bolinho de goma. Um bolinho aí pra tomar um cafezinho daqui a pouco, né Campos? Bolinho de goma com água, né? Bora lá tomar café mais noite. Bom dia, obrigada. Bora lá. Vamos comprar um bolinho também, Davinho? É minha mamãe que vai comprar, viu? Vai comprar que bolo? Bolo de manioca. E tem barra branca. É, barra branca. Ali é testado, né? É. Sabe quanto quilo? Eu nem sei quanto é. Nem perguntou. Tá vendo, Davinho? Deve ser uns quatorze reais ou treze, né? A tua mamãe nem mão de vaca não, né? Exatamente. É treze. É treze. É treze. Quase que eu acerto, viu? O preço dessas coisas é que você anda pesquisando, eu olhando, aí tô pro dentro de tudo. Agora vai ter gogó no cema, né, Davinho? É isso aí, Campos. Olha aqui o barra branca, pessoal. Tem até o engorda marido. Eita, bolo de... Ali é o de milho, né? Isso, isso. De milho. Perfeitamente. Tá chegando o sarvão, hein? Ih, apoia, rapaz. É uma beleza, né? O papai já começa a comer o bolinho de milho. E deitado, e quanto aqui? Treze reais. Treze. É o bolo bom e barrado, né, madrão? É o testado, é o testado, o bolo testado. O bolo da menina aí é comprovado mesmo. O senhor sempre compra aqui? Compra aqui direto. E ainda tem outra coisa. Que essa sombra que me acompanha não é a mesma que me protege. Se eu andar, ela anda. Não é, quer dizer, não é a mesma que me socorre. Se eu andar, ela anda. Se eu correr, ela corre. E é bem mais feliz do que eu, porque nem adoece nem morre. Aí um pensamento profundo. O senhor é poeta, hein? Tá vendo aí, testado? Tá vendo aí, rapaz? É um poeta na feira. Olha lá. É, R.N. Tem de tudo na feira, né, senhora? Oi, tem de tudo. E o preço tá até maravilhoso. Tá melhorando, né? Ah, a fruta tá boa, né? E a feira de cupira é testado? É, a feira de cupira não tem outro não. Melhor que é. Uma das melhores aqui da região, né? Isso mesmo, é isso. Eu mando abraço. Pode mandar abraço? Pode mandar abraço. Eu vou mandar abraço pro fevereiro Sê-Maria, né? Eu desejo a ele tudo de bom. Obrigada, prefeito, pelo que faz com nós. Vem com as velhinhas na Coab, valeu. E bora desmanchar a feira. E bora desmanchar a feira. Vem assim bora, levanta da calma. Olha, eu peço uma coisa, que nós na Coab tá sem água, gente. Pelo amor de Deus, tomo lavando roupa com água da chuva, não tá subindo, passa caixa. Sim, depois da quadra. Tá tomando banho de pincel. Poxa, eu peguei água no baldo pra lavar a roupa. Essa compensa malvada, né? Não sobe pra minhas caixas, não. Tá chovendo, né, senhora? É isso que eu tô vendo. E a gente não tem condição de caixa. Olha, a minha caixa é alta. Ninguém tem lá. Quem tem o tanque baixo, aí pega da chuva. Ou se não, chega bem fraque. Eu peguei um baldo d'água, três semanas sem água. Pegando da chuva. É muito... Agora a conta chega, né? Com certeza. Se não pagar, vai cotear. Já pagamos todas as contas. Tô tudo direitinho as contas. Tem dias, mas lá não chega água. O pessoal dá com água e quer água? Oh, desse, tem misericórdia. Só tem essa água, hein? Só tem essa água, gente. Tudo que choveu, Deus manda do céu. E as pessoas prendem, prendem a água, gente. Oh, é. Puxão de orelha na confesa. Puxão. Vamos embora, amigo. Faça alguma coisa. Puxa pelas velhinhas lá, que tanto precisa. Olha aí, compesa. Todas as pernas de carregar a água da vizinha. Pelo amor de Deus. A sorte que Deus mandou do céu. Enchi os baldos. Lavei minha roupa. Já tava no meio da parede. Valeu, tchau. E essa conta do céu ninguém paga, né, senhora? É de graça, né? Grátis, grátis. Tomar banho, lavar, quem tal, faz tudo isso. Agradecer ao papai do céu. Todo dia. Todo dia agradeço primeiramente ao papai do céu. Agora, compesa, não tá merecendo agradecimento, não, né? Bota mais uma forcinha, bota de noite. É isso aí. Joga de noite, passa o que me passa. Bota água, compesa. Eita, compesa. A Zezer tá lá em Goianazes. A Zezer falou que toma banho de pincel. Essa é boa. É, meu querido Brian Oliveira também tá por aqui. E o Robinho Pereira. Feira de Cupira, dia 24 de maio. Pessoal, aqui tem um pastel, pastel bom e barato, né, jovem? É, sim. Tá de quanto hoje o pastel? 2,50. 2,50. E aqui o cabiscolho. É, tem queijo, tem frango, tem pizza, tem carne. Eita, a pessoa fica até na dúvida, né? É. O pastel feito na hora, como caldo de cana. Gostoso, né? E tem a coxinha, churro. Tem a coxinha também, churros enrolados. Aí é dois, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um é dois. Quem quiser comprar, vem na banca minha, Geise. A sócia saiu. Vamos girando. Aqui ainda tem jaca. Olha a lapa da jaca. Eita riqueza. Olha lá, rapaz. É, a jaca tá bonita. Tá de quanto, Alexandre? A jaca é de 10 reais. 10 reais, promoção. 10 pontos. A venda ainda tem jaca, ó. Desde dezembro, olha. Tem melancia bonita. Melancia bonita. 5 reais, promoção. 5 reais o pedaço. 5. E o coentro? O coentro é 2 reais, né? É do roxinho, ó. É do roxinho. Agora tem uma batata aqui que eu vou te contar, gente. Olha a lapa dessa batata. A lapa de batata. Menino, é batata com mais de quilo, hein? Olha, batata boa. Vamos ver quantos quilos dá uma dessas? Olha. Bora ver? Olha aí, Brasil. Batata de quase 2 quilos. Falta 50 gramas pra 2 quilos aí. Ah, rapaz. Tá de quanto aí a batata? A batata é de 3 reais o quilo. Tem um sorrinho, 2 por 5 aí, viu? Pra cozinhar tem que ser no caldeirão, né? É, tem que ser no caldeirão, viu? Esse jeito, rapaz. A mulher ficou espantada. Eu pranto, eu pranto também, mas nunca vi desse tamanho. Pro meu filho. Ah, a senhora é agricultora? Sou agricultora. Olha, quer dizer que a sua não fica desse tamanho? Não, fica nada. Fica assim, ó. Que nem aquela. Essa aqui parece ser bem adubada, né? Foi, foi. Adubada, rapaz. A lapa de batata. Aquela ali dá mais de 2 quilos, aquela grana. Gigante, né? Olha, a senhora é de onde aqui? Alto do meio. Eita, lá de alto do meio. É, com pira. E mandar um abraço pro pessoal de alto do meio, né? Pra minhas irmãs em São Paulo, viu? Eu já mandei uma vez, mas elas vêm quando cobra, viu? Elas, elas assistem sempre, visto lá. Que bom, que bom. Um abraço pra minhas irmãs em Deus Corvo, minhas filhas em São Paulo, que Deus Nossa Senhora proteja todas. Amém. E a saudade é grande, né? A saudade é grande. Mas eu vou todo ano passear lá, viu? Ah, a senhora vai passear por lá. Na casa do meu filho. Tem 6 filhos lá, meu filho. Eita, a família é grande? Meu filho tá todinho lá. Os 6 que eu tive, viu? E a senhora tá só com o esposo? Só o esposo e o neto que eu criei. Ah, 16 anos. Eita, a senhora não larga por nada, né? Nada, nada. E nem ele quer ir botar a mãe mais, meu filho. É mesmo? Vai nada. A senhora é mãe e avó. Mãe e avó, criei ele desde 9, com 11 meses, ela foi se embora, mãe dele. Ah, ele ficou apegado na senhora, né? Ficou, ficou, meu filho, não vai mais não. Eu levo ele pra São Paulo, nem lá ele quer ficar. Nem um dia, com medo de eu deixar ele lá. Ainda bem que ele não quer, né, senhora? Quer não, quer não. Graças a Deus, né? Um abraço a todo mundo, viu? Um abraço. E vem pra Cupira. Vem sempre, viu? Um feira boa de Cupira, não tem aparelha não, viu? É banana, bacate, beterraba e baticaba. Lembrei de um amigo ali, viu? Essa feira tem de tudo. E tem os irmãos metralha. Bom dia, campo. Bom dia, tudo bom, campo. Palmi, palmi. Palmi, viu? Não é o outro, né, rapaz? Não é o palhão. Bora falar de promoção. Maçãzinha boa aqui, 4x2, a menorzinha. Essa aqui tem o Chorinho, né? Essa aqui tem o Chorinho, 4x2. E tem outra maior, de um real aqui, ó. Olha a Lapa da Maçã. Olha a Lapa da Maçã, capi. Olha a Lapa da Maçã. É isso aí, campo. Tem kiwi. Kiwi aqui, a um real, unidade. Aqui é fruta chique, né? É, e tem a pera para dois reais, a madurinha, a madurinha. Olha a Lapa da Pera. Olha a Lapa da Pera. E o Valmir, a pera, 4x2, ó. Tem naranja pera. Tem boa, primeira qualidade, hein? Fazer o suco. É isso aí, campo. Vem na banca do Valmir. Valmir da Furta, valeu, campo. Sempre compra aqui, senhora? Sempre, é, sempre compra, né? Ele é desenrolado, né? É desenrolado todo, hein? Um ajeitadozinho. É isso aí. Olha, eu posso mandar um abraço para dois morais de São Paulo. Pode mandar. Everaldo. Olha, Everaldo, você falou que quando encontrasse o campo e falasse com ele, olha, ficou aqui. Um abraço para você, muita paz, saúde para todos os bons índios de São Paulo. E bora desmanchar a feira, né? Vamos desmanchar a feira. Vamos desmanchar. Vamos desmanchar. É, meu querido Edu Móbili. Senta o dedo no like e tome mercadoria. A gente está direto de Cupira. E o Vilmar, ele sumiu aqui, olha. Um homem da fruta. Foi embora aqui. Eita, pessoal. Aqui também tem uma lapa de caju. Está de quanto esse caju graúdo? O caju está de 2, 3 por 5. E o bicho está cheiroso, né? Está num ponto para fazer 5. Está, já está madrinho já. A acerola está de quanto, hein? A acerola é 3. 3. Quanto aqui a bacia. E o moranguinho? O moranguinho é 10. E quem quiser comprar, vem na banca. É de Guga, Danone. Chega para cá. Aqui também tem um Danone. Está de quanto, moral? A partir de 4 reais, amigo. Olha a bandeja. Isso. A bandeja é a partir de 4 reais. A gente tem de 4, tem de 7, 5, 10. E quem quiser comprar, vem para cá. Isso, vem para cá no Guga do iogurte. Desse jeito. Aqui também tem um frango abatido. E está bem baratinho, pessoal. Olha lá. Está de quanto hoje, patrão? Está de 11. 11 reais. É. Preço? Preço de qualidade. Coisa boa, viu? 11 quanto aqui, gente? Chega para 11. É, vamos girando. Deixa eu ver o preço da carne aqui, né? É muita carne, pessoal. Olha lá. Olha lá. E tome carne. E o patrão está comprando uma carninha também, né? Está comprando uma carninha. Chegou a perguntar o preço. Está falando. A doutor Sid, se parei ler que desce para os pais e filhos. É, está de quanto aqui a carne? É, a carne é de precoce ainda, né? 24, patrão. A partir de 24. É, e tome carne. A partir de 24 daqui, patrão. Hoje está a promoção. Hoje está 27 a bisteca. Com os filés. Esse é o patinho. Baixou, viu? Faça 27. Coixão mole. E se levar a peça toda, tem um chorinho ainda. Tem, tem. Olha a jeito. E a carne de guisado? Está 23, capçalo. Agora a qualidade. E faz a 22 ainda, viu? Quem quiser comprar. Falar com o Jair. Chega para cá. E tome carne. Aqui também tem a carne de porco. E já está acabando, né, Badrão? Já está acabando, graças a Deus. Boa. Está de quanto? Tem a 17 agora, promoção. Qualquer pedaço agora é 17, quilinho. E o que é bom dura pouco. O que é bom dura pouco, acaba logo. E quem quiser comprar carne. Falar com o Jair. Chega para cá. 17, conto. Aqui também tem uma carne bonitona. É, tem a carne de porco. Está de quanto hoje, patrão? Opa, meu irmão. Hoje tem promoçãozinha, viu? Hoje aqui é 17 reais. 17, conto. Baixou o preço. Qualquer uma hoje é 17. Quem quiser comprar. Paga o Jair, os marchandos aqui. Chega para cá. 17, conto aqui, ó. A carne de porco está de quanto, Sanderson? 22, assim, agulha boa, primeira. Peito, 20. Cheio de patinha, acabou. 30 reais. Hoje tem carne de 20, conto, é? É. 20, conto assim, por chelas, do peito. Do guisado. Quem quiser comprar. 22, assim, para quando e sim. Olha lá. Marinho, 0,60 aqui, 10, quilômetros. Chega para cá. É carne boa com preço bom. Preço bom e qualidade. São clãs, mercadoria boa. E tome carne. Girando. Aqui também tem o ratinho. Ô, parão. Filho. De quanto, ratinho? Aqui está de 15. Do pernil, assim, ó. 16. Tem uma ajeitaduzinha, né, ratinho? Tem um chorinho ainda. E quem não chora? Não mama. Esse ratinho, vou te contar. Ajeita direto de cupira. É carne até umas horas. E tome carne. Aqui também tem a carne de porco. É carne de luxo, né, patrão? Não, não fala não. É com a patroa. Ah, o pessoal está do outro lado. Olha lá. Tá de quanto aqui, patrão? Aqui é 30 reais, cara. 30 quanto? 30 reais. E a filha é 23. Coisa boa. 23. Você vai comprar uma carne boa. Falar com o Tiago. Chega para cá, né, Tiago? Chega para cá, coisa boa. Chega para cá. É carne até umas horas, né, seu senhor? É bom. Tem muita carne, muita carne. O preço não está bom também? Está bom, está bom. Está bom. Vou botar uma carinha mais na panela. O boi de manhã é bonzinho, mas é um boi bom para diabético, que é maguinho. Olha lá. Chega para cá. E tome carne. É carne até umas horas, pessoal. Aqui também tem o chambaril. Opa. E tem a carne de primeira aqui, gente. A partir de quanto, Juscelio? A partir de quanto hoje? Hoje é 20. Baixou um pouquinho para 25 agora. Notícia boa, né? De 27, 28 é 25. 25 conto. 25 reais. Chega para cá. 25 conto. Olha lá. Está no ponto. 17,90. Opa. Olha lá. Girando direto de cupira, pessoal. E bora continuando aqui a tomada de preços, né? Aqui tem uns pacotes, rapaz. Está de quanto, Lúcia? Está dois reais, conto. Dois conto. Bom dia, né, campeão? Promoção, né? Hoje é promoção, viu? Tem para mocinha e para moção. Desse jeito. Dois conto. E o tomate baixou. Três reais. Olha aqui, pessoal. Chega para o tomate. É, e o pessoal está pegado aqui, ó. Tudo bem, moral? Tudo. É, o moral, o moral disso eu quero falar, rapaz. E o Sebastião Jesus disse, a feira é movimentada, né, Campos? É movimentada, rapaz. E o Luciano está na feira também, desmanchando. Estou desmanchando na feira, meu filho. Estou carregando fretinho agora, de boa. E como é que está o fretinho, Luciano? Cinco de dez. Tem de cinco de dez. Cinco de dez. Depende dos clientes. Depende se for para mais perto, é cinco. Para mais longe, é dez. É um ajeitadozinho, né? É, um ajeitadozinho, o cabo chega lá. Esse Luciano é desenrolado. Aqui também tem um bolo. Hum, olha aqui, pessoal. E tem as tortas. Eita, rapaz. É sucesso as tortas, né? Glória a Deus, sim. A média de preço aqui? É, a fatia de torta é cinco reais. E quais são os sabores? As de hoje que a gente tem aqui, a gente tem de abacaxi com coco. Tem essa aqui que é brigadeiro branco com brigadeiro de chocolate. E essa daqui é doce de leite com coco. É uma melhor do que a outra, né? É, a gente sempre procura cada vez mais melhorar, né? Para agradar o público, né? Os nossos clientes. E eles são os principais, né? Aqui da feira. Aceita e encomenda também. Nós aceitamos encomendas, tanto para bolos de casamento, bolos para aniversários. A gente aceita também encomenda de salgados também. Olha, tem uma loja física, né? Temos nossa loja física, nosso ateliê, lá na Three Cakes. Fica próximo à Academia Lion, lá no bairro Novo Horizonte. Quem quiser encomendar, pode comparecer. Pode encomendar. O telefone de lá é 9109-1850. Você vai falar com a Adriana ou com a Flávia, que é minha irmã, que também trabalha junto comigo. É a sócia. É a minha sócia. Olha lá. Agora aqui, vou te contar, hein? É, meu querido Oswaldo Almeida. Se o camarada não tiver controle, vai comer tudo, vai engordar. E os bolos aqui? Já está acabando. Já está acabando, não é? Já. E os bolos? Aqui são bolos da vovó, bolos caseiros. Tudo feito, tudo é natural. Isso é de laranja, chocolate, trigo tracional, cenoura. Está de quanto? 12 reais. 12 quanto? E leva o bolo inteiro, né? É, o bolo vai dar um preço ótimo, né? Dá para tomar um café bom, né? Cafezinho. Eu achei agora que está chovendo, né? Olha, está um pouco gostoso, né? Dá para comer com o bolo. Eita, pessoal. Obrigado aí, viu? Obrigada. Aqui também tem a macaxeira já descascada, senhora. É verdade, descascada. E no precinho bom, né? É verdade, 3 conto, viu? 3 conto? 3 conto, é. E sem casca? Sem casca. E a bacinha de guandu? Está de 4. Eita. O feijão de corda está de 12, eu faço 10. E a acerola está de 2. Só tem esse, duas caixas só tem esse. É um sucesso, né? É um sucesso, viu? Tem muita gente resfriada, né? É verdade, é um remédio, né? Um suco de... Acerola. É bom. É bom. Vitamina C. Exatamente. E quem quiser comprar... Fale com o Rosini. Chega para cá. Girando direto de cupira e tome mercadoria. A Maria Aparecida está dizendo que é uma feira gigante. Aqui tem até mercadoria no balaio, né, Jó? Tem. Até no balaio tem mercadoria. Eita, de quantos balaios? Tem o balaio de 3 reais, 2 por 5. Tem quase... Tem mais de quilo. A batatinha é mais de quilo. Cenoura tem mais ou menos 1 quilo. A marada economiza, né? Economiza. 1 é 3, 2 é 5. Ela disse que ainda tem uma ajeitaduzinha, faz 3 por 5. 1 é 3, 2 por 5. Ah, 2 por 5. 1 é 3, 2 é 5. Isso. Olha aqui, pessoal. Agora entendido. 1 é 3, 2 é 5. E a tomada está de quanto aqui? É 3, 2 quilo é 5. Deu uma baixadinha também, né? Deu uma baixadinha. 2 quilo por 5. Graças a Deus, pessoal. Aqui também tem o coentro. 2 conto. E tem que ter o coentro para temperar a panela, né, senhora? É, tem que ter. É desse jeito. Girando direto de cupira. E a feira está pegada. Amanhã tem cachoeirinha. A terra do coriaço. E tem aqui uma melancia. Olha a melancia, pessoal. Eita, a bicha está madura, viu? E o tio comprou só uma manguinha, não foi, tio? Foi. Bom, é uma manguinha depois do almoço, né? É, uma manguinha depois do almoço. Como que fica redondo, né? É. É desse jeito. É, minha querida Severina. Severina está lá em Jaú. Eita, pessoal de Jaú. E aqui tem o Manuel da Sorte. Bom dia, Manuel. Opa, diga lá, bom dia. Como está a premiação? A premiação está sensacional. O que tem para essa semana? Tem no primeiro prêmio 5 mil, no segundo 10 mil, no terceiro 15 mil e o quarto prêmio é 100 mil reais. Rapaz, é muita grana, hein, Manuel? Muita grana para quem teve a sorte de ganhar, né, rei? Agora, para quem não sabe, Manuel já presenteou muita gente. Várias pessoas e um deles pode ser você, se você tentar dar sorte. O vendedor é desenrolar. É, eu sou desenroladíssimo. Qual foi o melhor prêmio que você presenteou, Manuel? Até agora já foram ganhados 5 carros comigo. 5 carros? 5 carros. O último de quanto? Como é? O valor de quanto o carro? Vários preços, né? Teve um que foi de 100 mil reais, que no caso foi João da Borracharia, que está mais ou menos com um ano já. Ganhou um carro de 100 mil quanto? 100 mil reais. Então, o Manuel vende muita cartela, né? É, eu sempre continuo vendendo e tem semana que a gente vende bastante, né? E está de quanto? Hoje, essa semana está 10 reais. 10 conto? 10 reais. O cara pode ganhar 100 mil quanto? Pode ganhar 100 mil e pode ganhar, no caso, um giro da sorte de mil reais para descolar, né? E procura o Manuel, né? O Manuel está aí na feira e vendendo. Quando ganhar, der uma comissãozinha também, né, Manuel? É, com certeza, né? Se eu achar que eu mereço... As pessoas te dão uma comissãozinha? Às vezes dá, às vezes dá. 100 mil. Vai, vai passar o título no Copa mesmo. Chega aqui. Chega agora com o Manuel. Estamos aí. Vamos dar sorte. Muito obrigado. Vamos lá. Bom trabalho. Senta o dedo no like, cupira. Aqui a laranja está fazendo sucesso, rapaz. É a mime do céu, né, senhora? É. Está de quanto? Cinco por dois, pessoal. E é bem docinha. É, até beber, pode chupar, viu? E tome mercadoria. É, o meu querido Antônio Calristo. Ele está direto da Paraíba. Eita, Antônio. Aqui também tem a sacola. Está de quanto a sacola, tio? 10 real. Aqui o cara pode fazer a feira, né? Pode, pode. E paga 10 contos só. 10 contos, então eu levo a feira. É desse jeito. Eu levo a feira, eu levo lá para casa. Ó, ele disse que se o camarada deixar a feira, hum, ele pode levar, pessoal. Eita, Dinha Santos disse, o campus é uma onda, né? E vamos seguindo por aqui. Muita mercadoria. A feira é gigante, pessoal. Tome mercadoria. É, mercadoria até umas horas, né, Madrão? É, graças a Deus. E baixando o preço, né? Gasolina baixou, o gás já baixou a R$ 75,00. E a feira é testada. A feira é testada. O óleo baixou com tendência. A mercadoria baixa mais aí. Bora comprar. Olha lá. O favorável é aos pobres, né? Opa. Aqui tem mercadoria até umas horas, gente. Olha lá. E tem também aqui maçã, rapaz. Chegou a perguntar o preço da maçã, padrão? É R$ 6,5. Aí a bicha está até grande, né? Está bonita, tá? Pegou ajeitadozinho, né? R$ 6,00. É R$ 1,00 e R$ 6,00 é R$ 5,00. E quem quiser comprar vem para a feira. Com certeza. Desse jeito. Aqui também tem melancia. Eita, pessoal. Olha lá. Dá de conta a melancia, vendedor. Melancia é um pedaço de R$ 3,00 aí. Obrigada, R$ 3,00. Pode escolher. E pode escolher aí. Pode ficar à vontade. R$ 3,00 aqui, pessoal. Olha lá. Senta o dedo no like e tome mercadoria. E o patrão já está indo embora, né, Cidadão? Não, eu gosto desse. Olha, já está indo embora. Gastou muito na feira, pessoal. Bora girando. A gente está direto de Cupira. Feira do dia 24 de maio. E a feira está movimentada, hein? E tome mercadoria. Fale do dia 24 de maio. Aqui tem as tuias de banana Tá de quanto as tuias? Dois reais aí, dois Dois conto Banana até umas horas, né? Já foi Banana foi barata? Opa Três reais Quanto? Três conto E dois conto Dois reais Quem quiser comprar barata é na banca Da Laudecim Olha aqui pessoal Olha a tuia de banana aqui É de dois conto aqui, hein? Chega pro barato E tome mercadoria, né senhora? Tome mercadoria Olha aqui também tem os molhos de batata É, as sacolas de batata É mercadoria até umas horas, gente E tem até feijão maduro, ó Pagou a quanto, padrão? A dois e cinquenta Então vai cozer o bicho, né? Não Vai assar, né garoto? É, vai assar Esse garoto O garoto disse não é pra cozinhar, não É pra assar o feijão, rapaz Mas que pergunta Aqui também tem pitomba Olha a pitomba, pessoal Pitomba, carambola Eita, e o patrão ali tá pegado E tem as bacias aqui, ó É, olha a acerola A bicha tá graúda, né, Soluí? A bicha tá graúda, meu irmão A acerola baciona Quatro reais a bacia de acerola Agora é uma lápia de acerola A acerola de qualidade A melhor cidade Da cidade de Cupira Essa daqui, ó Quatro reais a baciona Eu tenho o cajá também, ó Quatro reais a bacia de cajá Dá pra fazer o suco a semana todinha Hoje é barato Também eu tenho Eu tenho a uva doce quissomel Oito reais o quilo da uva, ó A uva preta também é oito reais E olha, olha o gostosinho aqui, ó Três cajus é cinco reais, ó E o bicho tá grande, né? Tá grande, bonito e bom Viu, de qualidade E eu também tenho mamão, ó Desse tamanho, três reais o mamão Oito reais hoje o quilo Eu passei um real o mamão Ele tá pedindo três reais O Luí é muito sabido Olha isso, Luí Barateiro que tem aí Eu venho procurar Luí Luí do cajú em cupida Três cajus por cinco reais Girando O seu Luí é desenrolado Ali sabe fazer a propaganda, pessoal E tome mercadoria E tome mercadoria Aqui também tem um cará Tá de quanto cará, patrão? Cará, é seis milhão, patrão Tá vendo um milhão agora, né? É um milhão E a macaxeira? Macaxeira é três e cinquenta Tem cascadinha na hora Batata Três e cinquenta Aqui pode escolher, né? Agora subiu É, pra escolher mesmo É beleza, vou levar batata E batata é uma delícia, né? É uma delícia É melhor do que pão, né? É melhor do que pão E quem quiser comprar Vem pra cupida É, quem quiser comprar Vem pra cupida É testar na feira A feira é a melhor É de cupida E quem quiser comprar Vem na banca Do macilho É, do macilho Aqui também tem o queijo Na barra Tá de quanto, patrão? Tá de vinte e três a barra Vinte e três a barra Vinte e três a barra Aqui não vem pra balança, não, né? Não, 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 não Pegou Pegou, pagou, levou Pode levar e leva o queijo bom É, isso mesmo De primeira Chega pra cá, então Chega pra cá E olha aqui Tá um cheiro Tá um cheiro Sabe de que, rapaz? Eita Milho assado E a tia vai comprar Um espiga, tia E um milhinho Com café, né? É bom Uh, rapaz É melhor do que encher Uma laje, né? É bom Cafézinho quente, né? É bom demais Olha Tá de quanto milho? Dois merréis E o milho tá bem verdinho, né, senhora? Tá bem verdinho Olha aqui, pessoal Chega pro milho assado, rapaz Chega pro milho assado O senhor tá faltando A garrafa de café, né, patrão? Não, rapaz Não vai trazer, né? Tem que trazer um cafézinho Pro cliente, viu? É O cliente merece Opa, sem dúvida E quem quiser milho Do preço Venha cá, é Chega pra cá Chega pra cá Olha aqui, pessoal Milho assado É bom demais Chega pro milho A gente tá direto De Cupira É uma feira gigante E tem feijão Até umas horas ali, ó É feijão maduro, rapaz Olha o feijão aqui, ó Eita, o bicho tá cheiroso, hein? É mim, mole Tá de quanto feijão, Josa? Três por dez Três, mole a dez Tem uma ajeitadozinha, né? Tem E essa aqui é do Rosinha É do Rosinha, é do bom É o testado, né, jovem? É É o melhor feijão, né? Olha, feijão maduro Melhor o carinhoca A senhora gosta do carinhoca? É É melhor do que o Rosinha? Olha, a dona de casa Falou que é melhor o carinhoca Olha lá Mas eu acho que ela vai comprar do Rosinha, viu? É, pessoal Aqui também tem mais feijão É feijão até umas horas E aqui tem uma banca que eu vou te contar Olha quanta bolacha É bolacha por metro aqui, pessoal Eita, aqui é bolacha, 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 bolacha Tá de quanto quilo, moral? R$10,00 mesmo Qualquer bolacha, hein? É, qualquer Não, tem a partir de R$10,00 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 R$10,00, R$15,00 Todo preço Aí depende da bolacha Depende da bolacha Com mais sabor, coco, queijo Aí vai mudando o preço E quem quiser comprar uma bolacha Quem quiser, vem aqui Marcelo da bolacha A variedade é grande, né? É grande Eita, gente Olha lá Olha o tamanho da banca É bolacha até umas horas E girando Aqui também tem um abacaxi, ó Tá de quanto abacaxi, Bartão? Abacaxi é R$1,00 R$1,00 é R$2,00 Saiu, saiu Saiu, eu não sei o preço Vendedor saiu R$2,00 Foi, saiu R$1,50 R$1,50 R$1,00 R$1,50 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 aqui, pessoal Abacaxi está do R$1,50 R$1,50 E é bem doce Bem doce que nem mel Eita Bolinha de açúcar, né? Bola de açúcar R$1,50 R$1,50 E a laranja da lingua Laranja R$1,50 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 Laranja Mima Doce que nem mel E até bebê pode chumar, né? Pode Olha aqui, pessoal Mimo do céu Essa é testada, né, Bartão? É boa, é boa Chega pra laranja Aqui também tem batata Tá de quanto a batata, Bartão? R$3,00 É a roxa e a branca, viu? Aí o caba escolhe É, escolhe A macaxeira Macaxeira R$3,00 E a bicha descascada, né? Tem Passa o trem também Ainda tem uma ajeitada Tem E a jaca? A jaca é R$5,00 Quem quiser comprar Procura o Danilson Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cupira E tome mercadoria Aqui o feijão é maduro, né, Bartão? É maduro, pô E tu só trouxe de onde aqui? Lá de Paneiras Lá de Paneiras É uma terra abençoada É Sou vila da serra É lá do Paneiras Eu nasci ali, viu? Foi, eu sou do Paneiras mesmo Aqui é o mulatão e o rosinha Tá de quanto? Tá de R$3,00 E quem quiser comprar? Quem quiser comprar pode chegar aqui e o rosinha Chega pra cá, né, Josias? Chega pra cá, esse mesmo Eita, rapaz É feijão maduro Vem pra cupira E senta o dedo no like, Brasil Puxa o like Oh, beijão, beijão, beijão Oh, beijão, beijão, beijão Eita, rapaz